Olá pessoal, eu sou a Júlia, educadora do SESC São Carlos e eu vim trazer uma proposta de brincadeira hoje. Brincadeira para as crianças, para os adultos, para quem quiser. Essa brincadeira trabalha força, flexibilidade, lateralidade e diversão. Fica ligada no que você vai precisar. Legenda Adriana Zanotto Agora que a gente tá rendido pronto, vamos começar a jogar? O adversário escolhe mão direita ou mão esquerda ou pé direito ou pé esquerdo. E aí vocês jogam o dado e veem que cor que você tem que colocar. Beleza? Vamos lá? Vamos começar a jogar? Sim! Então eu escolho a parte do corpo e ela já usava. Eu quero a mão direita. Amarelo. Amarelo. E parte do corpo você quer? Pé esquerdo. Pé esquerdo. No verde. Pé direita. Espero que vocês tenham gostado. Bom divertimento. Pé esquerdo.